Olá a todos, bem-vindos a mais um Como Estamos de Marxismo. Este é o 12º episódio e hoje vamos falar sobre a 4ª e última ideia-base da teoria crítica. Continuamos a seguir a estrutura deste livro, do Como Estamos de Marxismo, e podem adquirir clicando no link que está na descrição ou na bio, se estão a ver no Instagram. Estamos a seguir o modelo de Neil Shenvey, um autor cristão, e ele fala de 4 ideias-base da teoria crítica, já vimos 3, e hoje vamos ver a última ideia que Neil Shenvey propõe. Começamos com uma citação de Mary McClintock. Esta autora escreve o seguinte, antes de celebrar a diversidade, diz ela, devemos primeiro eliminar a intolerância. E para isso é preciso trabalhar para alcançar justiça social, a eliminação de todas as formas de opressão social, seja esta opressão baseada na raça, gênero, etnicidade, religião, capacidade física ou mental, ou o estatuto socioeconómico. A eliminação de todas as formas de opressão social, isto é uma tarefa monumental, muito ambiciosa. E para atingir essa tarefa, muitos grupos hoje veem todas as formas de luta contra a injustiça como válidas, como permitidas. Os fins justificam os meios. Estamos a falar aqui de uma luta contra a opressão, estamos a falar de uma luta contra a intolerância, que exige todos os meios que se possam utilizar. E para o fazer, para alcançar esta meta ambiciosa, os proponentes da teoria crítica prescrevem a justiça social, que tem um paralelo com o marxismo clássico. Como no marxismo clássico, a receita para obter uma sociedade perfeita, para chegar à justiça social, é a revolução armada, para Marx não havia mais nenhuma via, No marxismo cultural, a via para chegar à justiça social é uma guerra cultural. Daqui se tira a ideia de que a violência pode ser um mal necessário. E a luta contra a justiça social não é travada apenas contra alguns grupos isolados, a luta é contra todo um sistema que é normalmente descrito pelos ativistas como capitalista, racista, opressor e patriarcal. Temos aqui o conceito do patriarcado, que é o sistema social em que os homens detêm o poder primário e predominam em todos os papéis sociais. Obviamente que os homens já detiveram o poder na sociedade e oprimiram, obviamente, o sexo masculino foi opressor sobre o sexo feminino e dominou, de facto, a sociedade. Mas hoje, esta ideia não se pode dizer que tenha muita expressão no mundo ocidental, com todos os progressos a favor da igualdade que o liberalismo produziu. Mas, ainda assim, este sistema em que o homem toma a primazia é visto ainda como um alvo a abater. Não se trata apenas de uma luta pela igualdade, aqui. É um modelo que está em causa. É todo um sistema que está em causa. E esse modelo é um modelo de família nuclear, que é inerentemente patriarcal e, portanto, opressivo. Então, esse sistema tem de acabar começando pela família. Este sistema precisa de ser destruído e é isso que uma ativista chamada Mona Eltaway diz devemos destruir o patriarcado porque, muitas vezes, é a última coisa sobre a qual falamos. É por isso que eu começo e termino tudo o que faço, cada palestra que dou com as palavras que se lixe o patriarcado. Ela não usa a palavra que se lixe, usa uma palavra mais forte, mas o que ela diz é que a destruição do patriarcado tem que estar no centro. E a destruição do patriarcado é a destruição da família nuclear, que tem o homem como, tradicionalmente, o líder. Nós já vimos como, para Marx e Engels, a família nuclear era um alvo a abater e era onde estava a gênese de toda a opressão. Então, para um ativista de justiça social, não pode haver verdadeira justiça sem o desmantelamento da família tradicional, que é inerentemente patriarcal e opressora. E é precisamente esta linha de pensamento que nós encontramos, por exemplo, no site da organização Black Lives Matter, que tem sido muito falada nos últimos tempos, particularmente nas questões raciais nos Estados Unidos. No site do Black Lives Matter, tínhamos na secção em que queremos o seguinte texto. Eles diziam, nós desmantelamos o requisito de estrutura familiar nuclear prescrito pelo Ocidente, apoiando-nos uns aos outros como famílias extensas e aldeias que coletivamente cuidam uns dos outros a um nível que mães, pais e filhos se sintam confortáveis. Vamos reparar como uma organização que supostamente se bate pela igualdade racial diz isto no seu site. Nós desmantelamos o requisito de estrutura familiar nuclear prescrito pelo Ocidente. Não se trata apenas de luta contra o racismo, trata-se de luta contra algo muito mais fundamental, que é toda a estrutura familiar nuclear, tradicionalmente ocidental, própria do Ocidente, mas não só. E temos aqui um texto abertamente coletivista, ou seja, os indivíduos pertencem às aldeias. Não há... A família nuclear desaparece e o indivíduo pertence a quem? Pertence ao coletivo. E cuidam uns dos outros como aldeias. A um nível que mães, pais e filhos se sintam confortáveis, mas nós sabemos porque conhecemos o caminho da sociedade comunista, sabemos onde é que isto vai parar e não é a nenhum lado bom. Então esta é a luta maior do marxismo cultural orientado pela teoria crítica. É a justiça social, é o braço militante e muitas vezes armado da guerra cultural que está a ser travada no Ocidente pelos ativistas da teoria crítica, pelos ideólogos da teoria crítica e trata-se de combater todo o sistema do mundo ocidental desde o seu nível mais fundamental. para os guerreiros da justiça social é a base que contamina todo o edifício da sociedade ocidental e que tem que desmoronar porque promove apenas desigualdade e opressão. ficamos por aqui hoje. No próximo episódio vamos começar a examinar a teoria crítica de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva bíblica. Até lá, fiquem ligados e não se esqueçam, vivam com Cristo no Centro. e não se esqueçam,